O Agro Batida agora tem o prazer de apresentar Johnny Easy Fred PNC, o Johnny Easy Fred que é um filho direto do grande garanhão Henriette a RLH, Henriette a jovem promessa de reprodução do Rancho Love Ross, Henriette que já vem com filhos iniciando as pistas de vaquejada recebendo bastantes elogios, Henriette que é filho direto do sensacional Holland Easy, o Brino, a grande campeã e doadora, Eternally Hag Pepe, genética do Eternally Fred em mãe Pepe Dry Dock. O Johnny Easy Fred, além de possuir um pai destacado, tem na sua linha materna também uma genética bastante consistente, a sua mãe, a Shadow Great Johnny, é filha direta do Top Great Cold, genética de Tops All Cold em mãe Great Pine, E na linha materna, Shadow Great Johnny é filha direta de uma matriz filha do sensacional High War Johnny e tu cobrindo com a filha do grande produtor e grande campeão Trouble Two Times.